Música Bem amigos do Colômbio do Flap Play, amigos da Nação Ombro Negro, Arthur Rodrigues com mais um vídeo aqui e hoje trazendo, acabando de chegar da reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo, que a reunião foi para votar 3 substitutivos no Estatuto do Clube. E quais eram? Primeiro, que era impedir que qualquer associado fizesse parte de algum poder do clube se ele fosse candidato a qualquer cargo elitivo. Então ele ficaria impedido de participar desses poderes durante a campanha até a homologação do resultado. Proposta rejeitada, uma coisa que evitaria que alguns dirigentes ou qualquer associado envolvesse o nome do Flamengo em qualquer campanha política. Outra, e aqui deixa todo mundo mais triste, que está causando uma enorme revolta injustificada, que foi a regulamentação do torcedor off-heel dentro do Estatuto do Clube. Você vai lembrar que foi uma categoria criada em 1995, mas ela não era regulamentada. Mas mesmo assim, os sócios que faziam parte dessa categoria tinham os mesmos direitos que o sócio contribuinte mensal. E agora, com a inclusão, que é boa essa parte de você regulamentar, colocar no Estatuto, mas ela veio ali com uma pegadinha que foi a limitação do número de associados off-heel. Quem são os off-heel? É todo aquele torcedor que está a 100 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro. E agora somente mil associados poderão fazer parte dessa categoria, diminuindo cada vez mais o Colégio Eleitoral do Flamengo, o poder também de decisão da Nação Rubro-Negra, porque hoje a gente tem poucas pessoas tomando decisões por 42 milhões pela Nação Rubro-Negra. E isso não é justo. E a gente que torce por um clube aberto, um colégio eleitoral expansivo, democrático, de muitas vozes, fica triste com uma decisão dessa. Vai lembrar que em 2020 a diretoria deu um aumento de 160% na mensalidade e na eleição de 2021 a gente teve a diminuição do colégio eleitoral, algo que não ocorria desde 2012, que foi crescendo o colégio eleitoral em 2015, em 2018, e aí teve a diminuição em 2021. E provavelmente a gente deve ter também uma diminuição em 2024, porque ficou praticamente inviável de você se tornar sócio off-heel. Primeiro pela limitação e, claro, também pelos valores. Hoje o valor é quase R$200 mensais, porque qual era a ideia inicial? Era que você colocasse essa categoria. O associado off-heel, que geralmente mora fora do estado do Rio, ele pagaria menos, ele tem uma limitação, podendo somente frequentar a sede do clube durante 30 dias no ano. Ou seja, ele não traz tanto custo, por exemplo, que o associado normal que vai ao clube, por exemplo, todo dia, ou pratica esporte, ou vá nadar, por exemplo, faz ali, consome todas as benesses das dependências do Flamengo, que vamos combinar também, que é até pouca. Então esse associado fica cada vez mais distante, a gente vai vendo somente a nação rubro-negra sendo explorada pela direção do Flamengo. Em comerciais, por exemplo, agora como a gente viu, o lançamento da camisa branca, foram na favela, mostrando lá um Flamengo que dentro da gávea não existe e eles também não querem. Ou então, para o Flamengo, claro, ganhar mais dinheiro, tanto com patrocínios, tanto com direitos de transmissão da televisão, por exemplo, a TV Globo ou qualquer outra emissora paga mais pelo Flamengo, conta do tamanho da sua torcida. E tudo o que pode ser feito agora? Muita gente me perguntou no Twitter, por exemplo. Agora é apresentar uma outra proposta, mas com o resultado da votação que a gente teve, dificilmente a curto prazo isso seja revertido. Vamos torcer para que no futuro isso ocorra. E uma coisa que eu até sugiro, que muita gente revoltada, falando que vou cancelar meu sócio-torcedor, não serei mais off-rio, não façam isso. Primeiro porque você vai estar prejudicando o Flamengo. E todo mundo que está lá, sendo conselheiro, sócio, e eu, você, a gente não é o Flamengo. Então, o Flamengo é todo mundo. São os 42 milhões de torcedores. Então, não prejudique o clube que você ama. Se você tem condição de ser sócio-torcedor off-rio, se você tem condição financeira de ser sócio-torcedor, não deixe de ser. Não prejudique o clube por conta das pessoas que estão no clube hoje. Então, as pessoas continuem, porque futuramente, em outro momento, isso poderá ser mudado. A terceira emenda que foi apresentada lá para a alteração do estatuto seriam que as reuniões do Conselho Deliberativo poderiam ser híbridas à escolha do presidente e também ter até mesmo voto à distância, vamos dizer assim. Isso também não passou. Porque me parece que muitos dos conselheiros, e claro, respeitando a decisão do plenário, não querem um Flamengo moderno. Querem um Flamengo como a gente vota lá, subindo a plaquinha, aquela coisa bem do século passado. O Flamengo sem ser um clube moderno. Então é isso. Deixe aqui sua opinião sobre essas decisões que o clube tomou, principalmente sobre o Off-Rio. E a gente sabe que a audiência aqui do torcedor de fora do estado do Rio de Janeiro é grande. Coloque aqui sua opinião. Deixe seu like aí para fortalecer nosso trabalho. E claro, se inscreva aqui no canal. Se quiser bater o papo comigo nas redes sociais, arroba poeta tudo, que a gente traz também todos os detalhes em colunadoplar.com. Valeu, um abraço e saudação de um negro. Tchau. 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 Tchau.